Jesus, que é ele a voz de paz e eu vou disparar Que é ele a voz onde eu vou sentar Que é ele a voz onde eu vou dizer Que é ele a voz onde eu vou construir E te amaram como estão no bero e não tem nada de né vai ser tarde de nós essa é a grande palma aperta, Miguel!